O Ministério das Comunicações definiu novas regras para o funcionamento das rádios comunitárias. Uma das mudanças é que as entidades interessadas em operar o serviço passam a ter 60 dias para se inscrever nos avisos de habilitação. A repórter Aline Baços tem as informações. Aline, boa noite. Olá, Débora, boa noite. A portaria que estabelece essa novidade passou em junho por uma consulta pública e recebeu cerca de 600 contribuições. Quem é em detalhe aqui para a gente é Otávio Pirante, coordenador-geral de Rádio Difusão Comunitária do Ministério das Comunicações. Coordenador, obrigada pela presença. Boa noite. Primeiramente, teve essa mudança no prazo de 45 para 60 dias. O que exatamente é isso? Boa noite. Essa mudança facilita com que as entidades concorram na visibilitação e tenham mais tempo para apresentar a sua documentação. Além disso, a portaria também, no que se refere a avisos de habilitação, consagra toda a lógica do Plano Nacional de Outorgas, que lançamos em março desse ano, e passa a prever, por norma, que o Ministério sempre tentará contemplar o serviço de rádio difusão comunitária, e, na verdade, avançando na universalização, lançando avisos onde não existem emissoras otorgadas, e atacando uma demanda reprimida, ou atendendo uma demanda reprimida na prestação do serviço. Que outros critérios vieram aí com essa novidade? É, modificamos, por exemplo, o critério para medir a representatividade de uma entidade. Antes, elas eram medidas, normalmente, elas apresentavam abaixo dos assinados, e com manifestações por parte daquela comunidade. Agora, por exemplo, o principal critério passa a ser manifestações de apoio por parte de entidades associativas e comunitárias, localizadas naquela área de prestação do serviço há mais de dois anos. Com isso, a entidade passa a ser avaliada também pelas suas pares. Os locais que não têm outorgas, teve uma mudança ainda, né? Exatamente. A universalização do serviço foi consagrada pela nova portaria. Então, o Ministério continuará contemplando, assim como está fazendo nesse ano de 2011, aquelas cidades onde não há emissoras otorgadas. Maravilha. Outra questão, coordenador, que eu gostaria que você explicasse para a gente, é calamidade, em situações de calamidade pública. O que é que vai mudar nesse contexto? Sim, a lei já previa que as emissoras de rádiofusão comunitária poderiam organizar uma rede local nos casos de calamidade pública. Isso nunca havia sido regulamentado. O que fizemos foi estabelecer regras para o caso de redes em situações de calamidade pública. Perfeito. Então, coordenador, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Começamos com Otávio Perante, coordenador-geral de rádiofusão comunitária do Ministério da Comunicação.